Olá, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz pra mais um vídeo, um tema. Se você não me conhece, estou me encontrando agora pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Se gostar da proposta do canal, se inscreve, né? Vem pra um time de nós, aperta aí o sininho pra você receber notificações de novos vídeos. Todo dia tem vídeo, gente. Pelo menos dois vídeos a três vídeos, às vezes até quatro vídeos por dia, dependendo do vulgo-vulgo das notícias, né? Dos famosos, porque eu vou em cima das notícias dos famosos, né? Eu vou, trago aqui a notícia, a gente dá uma olhada nas cartas pra ver o que é, o que não é, o que não é, o que deixa de ser, né? É mais ou menos isso. A gente dá uma olhada nas tendências, né? Dá uma clareada na situação através do tarô e dos oráculos, tá bom? Então, é isso. Se você gostar dessa proposta, já se inscreve aí, compartilha o vídeo com o pessoal que você sabe que vai gostar. Quem é o nosso agora, o nosso querido que vamos olhar aqui na mesa agora é o Rodolfo, tá? Da dupla, Rodolfo e Israel, né? Acho que é isso. Rodolfo Matalos, ex-BBB21. Vamos dar uma olhada. Vamos olhar as energias de Rodolfo para a semana. Vamos ver quem está acompanhando. Toda semana eu tiro pra quase todos os queridinhos aqui as energias da semana. E se tiver novas notícias sobre eles durante a semana, eu tiro mais sobre eles. Mas a gente sempre dá uma previsão geral aqui pra semana. Vamos dar pra Rodolfo o que vai acontecer. Vamos ver a energia central aqui pra semana de Rodolfo. Deixando ir. A energia do deixando ir. É uma semana onde ele vai deixar pra lá, né? Algumas situações que talvez pra ele não façam mais sentido insistir. Pode ser em qualquer área da vida dele. A gente vai dar uma destrinchada nessa história aqui. Vamos lá. Rodolfo. Vamos ver no profissional, né? O que que vai rolar durante essa semana pra Rodolfo. Vamos ver. Na carreira, na profissão, nas finanças, 10 de ouros, a força. Na semana passada eu vi ele muito esgotado, com muito trabalho, precisando de um tempo pra ele. Até com alguma baixa na imunidade. Mas vamos lá. Extremamente positivo, tá? Opa! Opa! Oito de copas. A mesma carta aqui, tá, gente? A mesma energia. O tarô é tremendo, né? Ele mesmo se confirma. O que que a gente vê aqui nas questões de trabalho e finanças de Rodolfo? Ele continua faturando, continua em alta, muitos shows, tal. Lembra que eu falei do cansaço? A força fala de um esforço, fala de situações cansativas, né? Estressantes. E ele deixando um pouco ir, ele vai pegar mais leve essa semana, tá? Talvez ele deixe... Faça alguns shows, mas ele deixa um período pra ele, só pra ele, tá? Essa rainha de ouros aqui também fala de alguma situação no trabalho que talvez ele vinha desejando, planejando, né? Tentando ver a viabilidade disso, mas ele também deixando algum projeto, algum sonho, alguma coisa que ele gostaria de fazer no trabalho para lá, para trás. Tipo assim, ah, vou parar de insistir nisso, eu acho que não vai dar pé, se tiver que dar pena, lá na frente a gente faz, agora eu vou deixar isso, vou largar um pouco de mão nessa história. Então, ele é um período onde ele vai deixar aí algumas coisas de trabalho para trás, alguns projetos, algumas intenções, algumas idealizações de trabalho que ele estava pensando, tá? E também pensando em deixar um pouco, um período para ele descansar um pouco mais. Vamos ver no amor, ó, como é que vai ser a semana do Rodolfo no amor, já abriu um solzão ali, né? A carta das perdas, cinco de ouros. Nossa, que duro. Dez de espadas e sete de pausa. Bom, gente, aqui me fala, carta dos seis de espadas, ó. Seis de espadas, fala de o seguinte, deixa eu aproximar um bocadinho mais. Fala da pessoa querendo deixar uma situação que está incomodando, que está estressando para trás. Então, como a gente perguntou sobre o amor, o sol abriu, né? Mas as outras cartas são cartas complicadas. Então, o sol com três cartas complicadas, ela intensifica uma situação ruim, tá? Então, eu não vejo uma semana boa, vejo uma semana onde ele está colocando fim numa situação que estava parada, que estava bloqueada, que ele vinha insistindo. Gente, é uma semana onde o Rodolfo vai fazer limpeza na vida dele, tá? Tanto nas questões profissionais, oito de copas, tanto nas questões emocionais, porque a energia do oito de copas, ela é pra geral, tá? Pra todas as áreas da vida dele. Então, tem alguma situação no amor que talvez ele vinha acalentando já há um tempo, desejando já há um tempo. Então, eu vejo ele querendo colocar um ponto final nessa história, tá? Então, ele está cansado de insistir, ele quer tranquilidade. Lembra que eu falei pra vocês que ele está buscando paz um pouquinho? Então, é isso. Então, eu vejo que, seja lá o que for que ele vivia na moça, a expectativa que ele tinha com alguém, ou ficava com alguém que não se decidia. Porque a gente viu que ele estava interessado em alguém há uns três semanas atrás, até ia tomar uma atitude. Lembram? Quem vem acompanhando, vai lembrar do que eu estou falando. Ele estava lá há um mês atrás, estava interessado em alguém, ia tomar uma atitude. Aí, na semana seguinte, a gente viu que a atitude que ele pensou em tomar com a pessoa não surtiu muito efeito, ele estava muito desanimado e a coisa veio descendo a ladeira. E vai chegando aqui o final aí desse ciclo dele de expectativa com alguém, tá? Então, ele vai parar de insistir com alguém. Por isso que aqui fala doito de copas, aqui fala doito de copas. Deixando ir situações que não querem se alinhar na vida dele. Vamos ver a saúde rapidinho? Vamos ver a saúde de Rodolfo. Cinco de pausa, muito estresse, muito cansaço. Olha, dois de pausa, ele querendo se... É a semana onde ele quer se o seu, gente. Vamos ver. A Imperatriz. E o quatro de copas. Então, aqui é uma semana onde ele quer, olha, seis de paus, tá? Onde ele vai buscar se energizar. Onde ele vai buscar... A carta da Imperatriz aqui fala dessa energia de criação, de recriação, de novamente acreditar. A Imperatriz é a positividade da vida, da saúde, né? Então, eu vejo que ele... É uma semana chata pra ele, porque ele tá desistindo de algumas coisas, tá? Ele tá chegando à conclusão que algumas coisas não estão... Não estão se concretizando e não poderão se concretizar, pelo menos por enquanto. E aqui, ele cansado de batalhar, né? De estresse. Então, eu vejo ele querendo sim, ó... Um momento de superação, tá? Então, a saúde dele... Tá mais falando da questão emocional dele, dele buscar... Aqui, esse momento de... Vamos dar uma parada. Chega, tá? Quero um momento pro Rodolfo, tá? Eu quero distanciamento de situações que não cooperam com a minha alegria, com a minha felicidade. É bem isso que eu vejo aqui, tá? Então, realmente, a energia do deixando e é... Essa semana, Rodolfo deixa ir muitas situações complicadas na vida dele, tá? Deixando para depois, para quando der, algumas situações de trabalho. No amor, ele entendendo que não tem mais... Não tem mais caminhos pra insistir em algo que tá difícil, então é melhor deixar pra lá. E a saúde dele, ele pensando na saúde dele, pensando em recuperar a paz mental dele, tá? E superar situações difíceis na vida dele. Deixando ir. Aceitando que as coisas não dão pra ser como ele quer. Então, tá aí a previsão da semana pra Rodolfo. Legal, tá? Legal quando a pessoa para de ficar dando murro em ponta de faca, né? A gente tem situações que tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e falar assim... Ah, já deu, não dá. Fiz o que eu podia fazer, agora tchau. Boa sorte, Rodolfo. E a gente volta com qualquer notícia extraordinária de Rodolfo. Tchau, tchau.